Um novo passo de batalha! Exchange-os para obter as regras de batalha que você deseja e o que você deseja. Quando você progressa, você aloca acesso a adicionais regras de regras para escolher. Coloque todas as regras em uma página para obter acesso aos regras de regras. Se você não achar um pass de batalha, você ainda será capaz de aclarar 3 regras de regras de batalha na cada página usando as regras de batalha que você aloca. Cada vez que você level up, se você ganha de XP por jogar ou botar um level com V-Bucks, você terá 5 mais regras de batalha. Ah pois, queres é V-Bucks! Tu queres é V-Bucks, man! Ainda não está a apanhar esta arma, meu! Portanto, pessoal, temos um novo sistema de passo de batalha. Lá em cima temos já uma barra a dizer quanto a experiência é necessário para podermos passar para o próximo nível. Não é? E o que é que acontece aqui? Tanto que percebi, nós temos aqui páginas, esta está bloqueada. Super de nível, ou resgate mais recompensas da página para desbloquear esta página. Portanto, esta página é desbloqueada aqui, nível 10, ok? Portanto, esta é logo a primeira. Temos aqui estas cenas todas para desbloquear, ok? Isto é muito bom porque se precisares de 5 V-Bucks, se precisares de 100 V-Bucks, podes comprar com 5 estrelas 100 V-Bucks e comprares o item da loja daquela altura. Portanto, isto é muito bom! Curto-me muito este estilo de Battle Pass. Cada vez que fomos subindo então no nível, portanto, nível 10, nível 20, nível 30, nível 40, nível 50, nível 60, nível 70, nível 80 e o nível 90. E depois temos então também o passe para o Superman. Portanto, o Superman vai então estar disponível daqui a 63 dias, já. 63 dias. Portanto, 63 dias e até... Fuuu! 12 de Setembro, esta temporada! Mesmo iniciar a escola começa a nova temporada. É belichado para vocês, moços! Portanto, temos aqui Capítulo 2, temporada 7 até 12 de Setembro. Uau! Isto basicamente é no final do Verão, não é? Que o Superman vem. Portanto, alguma coisa pode acontecer. Hummm... Mas pronto, temos então aqui este sistema. Temos também aqui o Clube Fortnite e Crump Nivels. Ah, Epic Games, o que é que a gente me gasta ver Bucks e dinheiro real! Mas pronto, temos aqui então o sistema de Battle Pass e eu gosto muito deste sistema. Porque realmente estamos a subir de nível, desbloquamos cenas. Portanto, eu posso não gostar de nada deste... Desta skin, não é? Não posso não gostar de nada, nada, desde aqui. Posso querer gastar as coisas aqui ou gastar num último passo de batalha. Há quem come tudo para fazer os desafios e mostrar à malta da comunidade os desafios. Mas a verdade é que é muito dinheiro. São 100€ para gastar e ver tudo. Portanto, vamos ver aqui só os ítimos. Temos aqui um estandarte. Temos aqui... Hummm... Recompensa. Temos aqui este... Quimera, não é? Quimera tem estilos. Está para vir estilos ou alguma coisa? Criar mais de 2000 combos de estilo. Uau! 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 Temos aqui então... Isto pode ser uma... Uma... Peixoto Janky! Hummm... Hummm... Mas isto pode ser uma colaboração com um superplastic. Que também faz bonecos tipo... Pop Figures. Temos aqui então... Coisas. Temos aqui as... Navesinhas. Navesinhas. Temos aqui a mochila. Que também deve mandar. Temos aqui o emote. Temos aqui o wallpaper. Não é? Portanto, ali os vários aliens a chegar. E temos aqui a cena de Aron. Que também está boa. Nice! Portanto, este é o primeiro. Depois, temos aqui mais... CV bucks. Temos aqui esta mochila. Ah! E ferramenta colega. Portanto, é uma... pequenita. Temos aqui mais CV bucks. Temos aqui... Mais um emplapamento. Temos aqui... Um emote. Temos mais um standard. Temos uma música. Temos aqui então mais wallpaper. Welcome aliens. Temos aqui... Um sprayzinho. E a skin. Uau! Está muito fixe. Está muito fixe. Depois temos aqui... Se calhar... A página 4. Não é? A página 4. Tem aqui este... 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 Meu Deus. Coisa é arrepiante. Temos aqui o standard. Este coelho é maluco? Péu! Este coelho é maluco! Oh my God! Este coelho é maluco. Temos aqui mais... E ah! Este é de super plastic. Só pode ser de super plastic. Temos aqui o este coelho. Meu Deus. Este coelho é tão horrível. Tem estilos. Tem estilos. Vamos ver então aqui wallpaper. Temos o machado. Ok! Temos aqui CVBucks. E Gagmon. Depois, na página 5. Temos mais um emoticon. Temos aqui a ferramenta de collecta. Ok! Temos aqui mais wallpaper. Temos aqui então este alien. Que basicamente deve-se des-transformar. Lendário. Temos então aqui o alien escondido. Temos aqui também um envelopamento. Temos aqui... Olha lá está o capacete. Mais CVBucks. O Stambart. E... Não sei não. Corresponde a hora do dia da ilha. Oh! Olha que nice! Olha que nice! Deixa eu ver aqui... Pera aí! E... Fazer recompense. Acho que não faz nada, não é? Depois temos aqui o... Saudação, não é? Ai meu Deus! Como é que isto faz? Sim! Yeah! Haha! Temos aqui... Mais CVBucks. Temos aqui mais picadicos para ser muito iguais. Temos aqui... Opa! Aquelas pontas. Temos... Isto tem que ser do Superplastic. Pesquisem Superplastic aí na net. Que vocês vão ter ao site. As figuras são um boi da caras. Temos então aqui a figura, não é? Temos aqui o standard. Lá está. Lá está o capacete. Portanto é... É um estilo. Temos aqui a skin. Temos aqui a skin. Oh meu Deus! É um alien! Temos aqui mais um alienígena, não é? Esta vez traz um pet. Cada colorida. Mas está em como standard. Temos aqui... Isto é uma espécie de robô, digo eu. É um glider. Mais um glider. Agora fixe. Uh! Envelopamento. Temos aqui o pet. Ok. Faz algum efeito porreiro. Aí já está. Muito fixe. Depois temos aqui a... Missão da Sloane. Temos aqui mais heavy bugs. Temos aqui este glider. Que parece ser um glider muito fixe. Mas aqui esta skin que basicamente é uma skin que o pessoal está a gostar bastante. Não é? Temos aqui Dr. Sloane. Temos aqui também mais um bonequinho. Super plastic. Temos aqui o cabelo da gaja. Temos aqui esta espada. Uou! Muito fixe. Muito fixe. Muito fixe. Temos aqui então... Meu Deus! Estava tipo robótico. Tipo missão. Depois temos aqui este standard. Já estava no jogo há algum tempo. Temos aqui este envelopamento. Temos aqui a vaca. Mais heavy bugs. A música. Temos aqui também o Sloane. Um uniforme de combate. Eu acho que isto era uma... Possivelmente... Ou a Epic que nos tirou ideias. Ou isto é... Uma skin da comunidade. Cadê a praia? Ya! Temos aqui as vacas. Eu não sei qual é essa. A vaca a chorar mesmo. Temos ali os 7 bucks. E temos aqui o robô. Isto é o estilo do robô. Acho que é um estilo. Isto dá para fazer as personagens do Ben 10. Mas pronto. Depois temos aqui o nosso Rick. A roto. Temos aqui sempre bugs. Temos aqui a danção. Depois temos aqui o portal. Temos aqui o Morty. O Wallpaper. Temos a nave. Temos o Rick Stangers. Para os personagens do Rick e Morty. Temos aqui o distribuidor de manteiga. Para o único propósito. Está muito fixe. Está muito fixe esta temporada. Está muito fixe. Está muito fixe. Se tu quiseres comprar alguma coisa. Eu vou comprar aqui o Emote. Portanto ganhas estrelas. Ganhas estrelas para resgatar recompensas. Subo a nível para ganhar mais estrelas. Claro que vai haver desafios para vocês ganharem estrelas extra. Eu por exemplo posso comprar aqui. Basta apertar aqui seguro. E resgato então. Aqui o meu invasorzinho. Resgatar. Aí está. Muito fixe. Muito fixe. Curti bastante este modo de ganhar estrelas. E gastar no que nós realmente queremos. Se igual quiser. Se já estiver no nível 10. E quiseres já as skins todas. Imaginem. Combo tudo primeiras skins. E depois posso comprar tudo o resto. Eu não me interessa muito. Tipo aqui as mochilas e isso. Eu não vi esta mochila. É muito fixe. Mas por exemplo. Se eu precisar de uma coisa. De comprar uma cena na shop. Que custe 500 V-Bugs. E tiver tudo já desbloqueado. Posso ir aqui e comprar. Gastar 5 xilas em CV-Bugs. Mais CV-Bugs. Mais CV-Bugs. Mais CV-Bugs. Mais CV-Bugs. Mais CV-Bugs. Basta estar no nível 20. E já terão acesso então. A 20. A 20. A 500 V-Bugs. E posso comprar por exemplo. Um Emote. Uma dança. Exatamente. Isto. Acho que foi das melhores coisas. Que saiu nesta nova temporada. Este novo sistema de. De passo de batalha. Claro que depois. Vais poder. Colectar. Os estilos. Não é. Vais poder desbloquear os estilos. Com o quê? Vocês veem ali no canto superior. Direito. 3 estrelas. E 0 artefactos. Alienígenas. Portanto. Vais ter que colectar. Artefactos. Alienígenas. Portanto. Ganhas. Estelas. Tentas. Nível. E. Basicamente. Vais ter que encontrar. Os artefactos. Eu vou tentar fazer os vídeos. Dos artefactos. Ok. Todas as semanas. E já se recebe todas as semanas. Ou com cada atualização. Mas vou tentar fazer isso. Para o meu canal. Portanto. Temos aqui. O Kimera. O Kimera. Tem montes de. Meu Deus. De personalização. Meu Deus. Olhem para isto. Aí meu. Isto é. Isto. Isto é do Mars. Ataca. Puxa. Olha esta boca. Meu. Cabeça. Que parte superior. Que parte inferior. Tipo. Se eu escolher aqui. Ah. Isto está bloqueado. É preciso. Dezessete. Preciso cinco. Mas por exemplo. Olhem aqui este. Agora. Tipo. E os olhos. Tipo isto. Oh my God. Isto é um Fátum. Fátum é um bocadinho. Tipo ao rosa. É preto e vermelho. Preto e vermelho. É mais fixe. Isto é o que? É mochila ou? Olha o emblema. Que é o standard. Meu Deus. Vejam como isto está muito bom. Portanto. Isto. Isto vai mudando aqui. O personagem. Portanto. Vocês vão vendo aqui. Alguns. Alguns. Personagens. Que é possível. A criar. Então. Com o Chimera. Então. Este espaço de batalha. Subscrevam. Partilhem. Comentem. Eu realmente quero saber. A vossa opinião. Sobre este. Método novo. De avançar no passo de batalha. E desbloquear as cenas. É muito bom para mim. Pá. É do melhor que saiu. Nesta temporada. E pessoal. Comentem. Comentem. A minha análise breve. Ao passo de batalha. Claro que. À medida que vou desbloqueando coisas. Vou dando a minha opinião. Nas lives. E nos vídeos. Siga-me no TikTok. Siga-me no Instagram. Siga-me no Facebook. Siga-me também. Aqui no Youtube. Estamos então. A decorrer. Um passatempo. Para oferta. De um passo de batalha. Neste momento. O passo de batalha. Está. Bloqueado. Não dá. Não dá. Para. Ofrecer a pessoas. Mas claro. Porque eu. Se vocês me emprestarem em conta. Eu consigo então. Enfiar lá. O passo de batalha. E. Quiçá. Também. Enfiar. O clube Fortnite. E se eu tiver. Mais uma vez obrigado. Já sabes comprar alguma coisa. Na item shop. Usa o meu código. NetWeb. E estás a me ajudar. A mim e o canal. Mais uma vez obrigado. Será que é agora. A última vez que eu digo obrigado. Não. Mais uma vez obrigado. 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 E arrasa. NetWeb is off. Fui.